Aqui comigo, em velocidade da informação, 1h49, bota na tela as últimas informações 24 horas do Instituto Médico Legal com o repórter Adelson Barreto. É bronca na tela! Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde, Jefferson Scooby-Doo. Léo Dias, a você público telespectador. Instituto Médico Legal somente nas últimas 24 horas registrou a chegada de oito corpos, oito vítimas de homicídio à arma de fogo. O clima ainda é de comoção, aqui inclusive no Instituto Médico Legal. Uma vítima de homicídio é procedente do município de Poço Redondo. Duas vítimas de homicídio, os policiais civis. Fábio Alessandro Pereira Lopes, 47 anos de idade, e Marcos Luiz Moraes, de 47 anos de idade, mais conhecido por Rasta. Fato que muito chamou a atenção. O policial Fábio Alessandro foi alvejado, já registrado, nove perfurações no corpo. Enquanto que Marcos Luiz Moraes, o rasta, 22 perfurações no corpo. Fato que muito chamou a atenção. A polícia, no município de Cristnápolis, em confronto, acabou alvejando três pessoas que foram a óbito. Duas delas procedentes da unidade de pronto atendimento. E a terceira, procedente de um terreno. Já no município de Ubaúba, dois também foram alvejados e não resistiram, indo a óbito. Dos cinco que se confrontaram com a polícia e foram a óbito, três já foram identificados. Alonso de Oliveira, 51 anos de idade. Marconi da Gama Oliveira. E Rui de Oliveira, esse com 46 anos de idade. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. É, meu amigo, todas as vezes que nós ouvimos o relato, mais uma vez, é difícil. É difícil porque houve requintes, não é, coronel? De crueldade. Houve requintes de crueldade no crime. Está claro isso. Um alvejado com 22 tiros e o outro com 14 tiros. Terrível, né? É terrível. Sous-titrage Société Radio-Canada